Olá a todas, todos, todes. Eu sou Rosa Fátima de Souza Tialoba, presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação. Em nome da SBHE, eu quero saudar e parabenizar a todos que estão envolvidos na construção do Portal do Bicentenário, professoras e professores da rede básica de ensino, associações, entidades, grupos e pesquisadores das mais diferentes regiões do Brasil. A SBHE apoia o Portal do Bicentenário pelo seu significado político, educacional e cultural. Esta iniciativa em rede colaborativa e solidária de enorme abrangência, se propõe a produzir e disponibilizar conteúdos sobre os 200 anos da independência do Brasil e seus desdobramentos para todos os níveis da educação básica, contribuindo não só para as comemorações do Bicentenário, mas também para a reflexão crítica e necessária sobre o passado e o presente do país. Por isso é tão importante a participação das associações científicas nesta iniciativa do Portal, pois se trata não só de uma discussão sobre memória e cidadania, mas fundamentalmente sobre projetos de nação, ou seja, a imaginação do nosso futuro. Tanto o debate sobre a trajetória que forjou o país que temos hoje, quanto o debate sobre o país que nós desejamos, que seja um Brasil mais justo, inclusivo, democrático e melhor para todos.